E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez E hoje, ó, eu sei que eu tenho o quadrozinho fixo de três vídeos de K-pop de uma vez só Mas MVs novos do Card, BTS e Twice tem prioridade, tá? Por esses três grupos eu quebro a minha programação pra gravar um react exclusivo Pra MV novo que eles lançarem E eu tô com um pequeno medinho de que Sinal seja... Não sei lá qual é a minha pronúncia correta disso aqui Seja uma música lenta ou uma música calma Tomara que eu esteja errado Mas vamos lá, vamos lá ver como é que meu bebezinho, como minha momoi, como a minha sana Estão nesse MV Um, dois, três Caralho, que lugar lindo, velho Eu ainda não consigo aceitar esse cabelo curto da Chayun Ela não foi feita pra ter esse cabelo curto Pera, elas foram abduzidas? Caralho Não Ah, eu esqueci como é que faz Que isso, mulher Momô Oi, menina Olha o bebê Eu quero ver a sana Já falei, você não foi feita pra ter esse cabelo curto Você não foi feita pra ter esse cabelo curto Nossa Você ficou linda, Nayeon, com esse cabelão Oi, gente, gente Olha Gente, é uma sana A sana é um É befeita, velho Oxi Caralho, que efeito louco Que massa E me desculpa Mas eu nunca fui com a cara da mina Eu acho ela muito estranha Eu também não ia muito com a cara da Nayeon Mas nesse nível eu tô gostando dela Coitado do ET, velho Ah, é daí que tiraram A comparação de Twice com The Code do Paramore Tem G agora Hã? Hã? Ah E aí E aí velho, eu tenho a minha opinião pra falar no final e esse vídeo tá estranha o que? Deus do céu que susto velho Deus é mais que susto por que que a JVIP fez isso de mostrar as meninas daquela forma no final, caralho que susto mano vamos lá, opinião aqui de fã eu acho que de todos os singles delas esse foi o mais fraco, não que seja ruim tá não confundam isso, a música é legalzinha mas tem momentos que tipo, pô, não achei esse pedacinho aqui legal eu não tinha escutado nenhum pedacinho da música, nem vi o teaser, não sei se tinha um pedaço da música no teaser ou não eu vim realmente despreparado, não vi foto não é nem despreparação, mas é tipo, é a intenção de ter o maior nível de impacto possível de ter o maior nível de surpresa, tanto com o visual, tanto com a música, tanto com a parada, o conceito do clipe e velho, tipo, tem uma pessoa nesse grupo é uma pessoa abençoada por Deus, chamada Sana que eu não consigo entender como eu consigo achar essa pessoa tão fofa todo mundo aqui eu acho que já sabe que o meu amor platônico no Twice é Momo eu me impressionei com ela desde Like Ua principalmente por causa daqueles espacates e aquele pequeno soluzinho dela na parte final da música eu amei a Momo de primeira e com o tempo, a cada MV, eu fui me encantando com a Sana fui achando ela cada vez mais fofa, cada vez mais linda, mais cuti cuti com aquela vontade de apertar aquela bochecha, sabe? Mano, em Cheer Up, aquele... E em Knock Knock, óbvio Naná? Eu não sei porque eu tô imitando ela, véi, desculpa mesmo mas tipo, a Sana, ela acabou se tornando... tipo, eu acho que eu posso falar que a Momo, tipo, é a minha paixonite é o meu amor platônico do grupo, mas a pessoa que eu mais amo, assim, tipo, tipo, de vontade de querer cuidar, sabe? de querer, de se preocupar, de se importar, eu acho que hoje é a Sana por causa da fofura dela não é aquele amor de tipo, ai, eu quero me caçar com essa mulher não, é tipo, é aquele tipo de amor que eu queria ser o irmão mais velho dela pra poder cuidar dela, sabe? poder dar conselho, poder abraçar, sei lá, porque ela é tão fofinha eu só queria avisar pra vocês, gente, que nos comentários desse vídeo eu quero saber a opinião de vocês sobre esse MV, tá? porque os três MVs que eu vou escolher, os três vídeos que eu vou escolher pro próximo react de Kpop eu vou pegar das sugestões do último, tá? onde eu assisti, calma aí, assisti Dreamcatcher, assisti Hello Venus e assisti Exit Exit? Caralho, é, eu acho que foi Exit, é, foi, foram esses três grupos se você quer mandar as sugestões, não se esqueça de ser um MV velho, um novo e um Dance Practice vai nesse react que eu soltei, eu acho que foi, ai, não lembro agora o dia, vai, mas foi esses dias nos comentários desse vídeo eu quero saber o que vocês acharam dessa música e eu quero saber também de vocês qual é a sua bias do Twice Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meus restos, por ter visto esse vídeo até aqui Thank you! E até amanhã!